Porque um novo vazamento da prova do Enem fez com que o Ministério da Educação acionasse a Polícia Federal. Uma hora antes do encerramento do segundo dia de provas do Enem, questões do exame já circulavam nas redes sociais. De acordo com a pasta, não há nenhum prejuízo por enquanto, porque não houve confirmação de vazamento antes do início da aplicação do teste. Já o ministro Camilo Santana, ele informou ainda que o Inep anulou uma questão de matemática por já ter sido usada no Enem em 2010. Mais um giro com os comentaristas da Jovem Pan News. Dantas, entra ano e sai ano. A gente está aqui sempre debatendo as questões enviesadas ou não, mas também a segurança do Enem é sempre colocada em xeque. O que é preciso fazer para evitar esse tipo de vazamento? Porque, desculpa, todo mundo tem isso daqui, né? Tem que redescobrir o Brasil, devolver para os índios, porque a gente está discutindo esses temas, você citou dois, vazamento e questões enviesadas. E a gente cansa de discutir outros temas que se revezam na pauta do noticiário. Os problemas parecem que nunca são resolvidos, porque, infelizmente, não há capacidade. As nossas autoridades são aquelas eleitas por um povo ignorante, elas reproduzem um ciclo vicioso que parece que não tem saída, né? A gente estava falando sobre educação um dia desse, sobre justamente o que se promoveu, a herança maldita do Paulo Freire, com a questão lá da progressão automática, da aprovação, sem precisar, o sujeito pode estar burro, não aprendeu nada. Da empurração, né? É, aprendeu nada, burro, mas vai passando de ano, né? Então, assim, uma nação que permite esse tipo de desvio, de desmoralização da educação, ela abriu mão de qualquer moral, de qualquer ética, ela abriu mão do seu futuro, do seu presente, ela abriu mão de todos os princípios que podem nortear uma civilização. Por isso que a gente bate palma por ramais, Daniel. A gente quer a barbárie, a gente gosta, né? A nossa sociedade gosta da barbárie. Tem gente que não, né? Nem todos gostam, mas, infelizmente, parece que a maioria adora uma barbárie. Então, assim, é lamentável, é lamentável que não se tenha segurança, uma coisa básica, né? Numa prova desse nível, com toda a tecnologia que nós temos disponíveis, é lamentável que ainda tenha esse tipo de vazamento. Então, assim, o que fazer? Vão prender, identificaram aqui oito pessoas, etc. Daqui a pouco estão na rua de novo, vão vazar de novo, vão pagar uma multa. A impunidade graça em todos os níveis, difícil. Pois é, o MEC se reuniu com a Polícia Federal para discutir esse novo vazamento, mas também tem informação, viu, Zé Maria, que a Polícia Federal identificou oito pessoas que vazaram a imagem da primeira prova. Não no dia de ontem, no domingo retrasado. Enfim, é um problema corriqueiro, mas é preciso criar dispositivos e regras para evitar algo que certamente poderá impactar no rendimento desses alunos, porque, eventualmente, pode até ter o cancelamento da prova ou algumas questões. Por que não? É, e tem acontecido muitos problemas. Olha, é muito importante discutir isso porque o Enem se transformou, assim, num divisor de águas na vida de qualquer pessoa, né? De qualquer jovem. Ele passa pelo Enem, eu defendo o Enem, pela democracia que ele apresenta na área estudantil. Um aluno lá do interior, ele disputa com igualdade de condições, com um filho de quem mora aqui ao lado, na Asa Norte, ao lado da UNB. Antes, para fazer um vestibular na UNB, ele tinha que se deslocar, era muito complicado, pagar hotel, não tinha condições. Agora, não, democratizou. Quer dizer, você, em qualquer lugar do país, faz uma prova e estará apto para entrar em qualquer universidade, desde que você tenha a pontuação necessária. Por outro lado, a tecnologia envolvida no Enem é muito importante de ponta. Gosto da TRI, que é a teoria de resposta ao item, que avalia o conhecimento de uma forma global. Questões mais difíceis são tratadas de formas diferentes, diferentes de uma mais fácil e impede chutar. Se você chutar, dificilmente vai ter vantagem, porque uma negativa, um erro, acaba prejudicando o outro. Por outro lado, tem um foco muito grande em relação. Então, defendo o Enem. E por ser tão importante, ele tem que ser vigiado. Tem que ser vigiado, porque as pessoas jogam o futuro naquilo ali. E isso não está acontecendo. Todo ano a gente vê dificuldades aqui e ali. Mas agora, houve muito mais. Está certo. Existem regras. Eu fiquei sabendo que várias pessoas perderam, foram desclassificadas, porque o celular tocou. Mas o celular estava desligado. Mas existe uma programação de que mesmo o celular desligado, ele toca quando tem programado um despertador, por exemplo. Então, é isso mesmo. Tem que olhar com muito cuidado, tem que acompanhar e punir quem tentar fazer qualquer tipo de fraude no Enem. A gente está acostumado aqui a acompanhar fraudes em concursos públicos, até para policiais e juízes. Então, os fraudadores andam aí na frente. É preciso ir atrás, investigar e punir. O Brasil é craque nisso. Eu me lembro, em provas de medicina aqui em São Paulo, eu tinha um esquema até com ponto eletrônico, anos atrás. Viu, Zé Maria? Tem muita tecnologia envolvida, inclusive. Agora, você, Dantas, vai, complementa. Não, Daniel, é isso aí. Bela lembrança, né? É disso que eu falo, né? A gente tinha que transformar o crime em patrimônio imaterial do Brasil, porque nós nos especializamos no golpe, no crime, no jeitinho. Infelizmente, se a gente não se reconectar com a nossa própria história, não entender de onde a gente vem, para onde a gente quer ir, não brigar para poder sustentar... Eu tenho uma crítica constante a essa história de colocar o crime como glamour, e no Brasil, aqueles sambas, o malandro, e não sei o quê, que o malandro era o tal, eu não gosto disso, e isso é um problemão, de colocar o criminoso como um herói, e o Mota trata muito disso, sobre essa história de tornar o criminoso como um herói, como um grande herói. Até os filmes brasileiros retratam isso. Mas essa não é uma característica somente nossa, né? Os filmes norte-americanos... Não. ...sempre enalteceram os mafiosos ítalo-americanos de Nova York e da Califórnia, isso, nos anos 70, a gente sabe disso. Falávamos sobre os problemas do Enem nessa segunda edição, segundo dia de prova, que aconteceu no dia de ontem. Inclusive, o MEC terá uma reunião com a Polícia Federal para apresentar os problemas dessa possível liberação de conteúdo pelas redes sociais, vazamento de fotos da prova, e a gente estava debatendo justamente o que é preciso ser feito para que isso não volte a acontecer. O Dantas falava sobre essa energia que o brasileiro poderia empregar para o bem, mas muitas vezes ele acaba utilizando isso para o mal. E falávamos também sobre muitos brasileiros que acabam enaltecendo o malandro, o bandido, como sendo algo positivo, e eu disse no final do bloco que não é uma característica somente dos brasileiros. Também, viu, Zé Maria, das músicas do Bezerra da Silva. O Bezerra gostava também de enaltecer o malandro brasileiro. Mas agora, Mota, voltando à história do Enem, se nós passarmos para você a decisão de continuar ou não com essa prova, eu já sei qual é a sua resposta. Para você nem precisaria ter o Enem, né? Essa prova poderia ser feita na escola, é isso? É, eu vou dar uma regra simples para vocês identificarem se uma coisa é boa ou ruim para a gente. Toda vez que houver concentração de poder, toda vez que você pegar coisas que eram decididas por milhares de pessoas e elas agora vão ser decididas por duas ou três pessoas, tenha certeza de que isso é ruim. Essa é a história de várias coisas que acontecem no Brasil, né? De várias políticas públicas. Você tira decisões que eram tomadas em inúmeros lugares e bota num gabinete em Brasília. Brasília aqui é um lugar, pode ser qualquer lugar. Esse gabinete, meus amigos, vai ter uma fila na porta de gente com mala de dinheiro, oferecendo para conseguir um favor, um jeitinho, uma isenção, quem sabe um vazamento da prova. Isso aí é uma das coisas mais garantidas. Toda vez que houver concentração de poder, esse poder vai ser usado por aquelas pessoas que estão ali primeiro para o seu benefício, depois para outras coisas. Eu não acho que é nenhuma vantagem ter uma concentração como essa. Eu acho que isso prejudica por inúmeras razões, não só pela questão do vazamento, mas também pelo poder que essas pessoas têm de colocar nas questões mensagens subliminares. Elas controlam a porta de entrada para a universidade. Só vai entrar aqui quem pensar do jeito que eu quero, ou pelo menos alguém que seja treinado para fingir que pensa do jeito que eu quero. O problema com essa história de treinamento é que a pessoa treina tanto aquelas respostas que ela acaba pensando daquele jeito mesmo. Então ela acaba acreditando que o bandido é um pobre coitado. Presta atenção nisso. O bandido é uma pessoa que não teve oportunidade. Ele não pode ser preso. Isso é um absurdo. O bandido tem que ser acolhido. É uma vítima da sociedade, né, mano? É uma vítima. Ele tem que ser acolhido. Ele tem que fazer um curso de contabilidade, de empatia com a vítima e tem que acabar com as cadeias. Vocês estão pensando que é brincadeira? Existe uma doutrina, uma corrente doutrinária no direito chamada de abolicionismo penal. Eles defendem isso mesmo. Então, depois que tudo isso acontece, a gente não pode ficar surpreso com os garotos que vão para a rua fazer demonstração em favor do Ramaz. A gente não pode ficar surpreso quando um desses garotos do Enem vira defensor público ou promotor ou juiz e manda soltar um bandido condenado por tráfico simplesmente porque não há vaga na cadeia. Então, mesmo que tenha cometido um crime, solta ele. Isso tudo é o resultado desse mecanismo do mal do qual o Enem é uma parte.